Mais abaixo, além de Kaiser, o técnico Juan Pablo Vojvoda e os jogadores Tinga, Robson, Iago Pikachu e Silvio Romero falaram sobre a relação com a torcida do Leão. O atleta Renato Kaiser elogiou a torcida do Fortaleza em entrevista a Comebol e revelou que a canção Fortaleza Eterno Amor, cantada pelos tricolores, lhe inspira antes dos jogos. A música é uma paródia do sucesso Heaven, do cantor canadense Brian Adams. Tem uma que me chama a atenção. É uma versão da torcida do Fortaleza de uma música antiga que eu escutava muito. Quando eles cantam, eu lembro um pouquinho da minha infância. Quando sentava com meu pai na sala, a gente escutava algumas músicas antigas. Quando cantam essa música, vem um pouco a memória da infância e o sangue fica quente para jogar. É maravilhoso, contou o atacante. Além de Kaiser, o técnico Juan Pablo Vojvoda e os jogadores Tinga, Robson, Iago Pikachu e Silvio Romero comentaram sobre a relação com a torcida do Leão. É sobrenatural. Você vê o estádio lotado. Eles com bandeirões, mosaicos. Quando os jogadores entram em campo e veem aquilo é maravilhoso. Arrepia. Perdi as contas de quantas vezes eu me arrepiei, afirmou o camisa 7 do Tricolor. Silvio Romero vê semelhanças entre os torcedores do Fortaleza e do futebol argentino. É muito parecido com o que acontece na Argentina, onde as torcidas também são muito apaixonadas. Mas a do Fortaleza sem dúvidas está nesse patamar, comentou ele. É isso, torcedor do Fortaleza. Hoje é dia de libertadores. Vamos torcer para que o Leão vence e continue com as chances de passar de fase. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Ative o sino e receba mais notícias do Fortaleza. Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.